Oficial do carnaval, a faculdade investe em você, ou chame-se, redefinindo a juventude, errada em carnaval, viva sem carnaval e sem um, você ainda tem muitos carnavais pela frente, divina-se como se houvesse a terra, nesse carnaval, falta da vida, não se beber, não dirija, uma campanha do terror e do governo do estado nessa cidade. A Lúcia da Diretoria 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 Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.